O nosso evento hoje, o Purple Day, é um evento de conscientização sobre epilepsia. É dia de conscientização mundial. Nosso papel é educar, conscientizar a população em geral, para que as pessoas com epilepsia tenham uma vida digna, uma vida de qualidade e que haja menos preconceito. O que me motiva a participar aqui da Purple Day é levar informação de qualidade para as pessoas sobre uma doença que é tão estigmatizada com epilepsia. As pessoas acham que a epilepsia pega, acham que quando a pessoa tem crise, ela vai engolir a língua, tem que enfiar a mão na boca, tentar se enrolar a língua, não acontece. Tem que ter calma. A crise passa entre um a dois minutos. Caso ela permaneça por um período de três minutos, o socorro deve buscar um atendimento de urgência, como chamar o SAMU. Quando você trata de um evento como o Purple Day para tentar esclarecer as pessoas, de tirar algumas dúvidas ou quebrar preconceitos, paradigmas, eu acho que a gente vem exatamente para isso. Se inscreva no canal. E aí